O Exército tem uma participação na história política brasileira desde a República. O Império nos salvou do militarismo, tão presente no Prata, mas não presente no Brasil. Porém, a República começa por um golpe militar e uma forte presença de militares na política. Os dois presidentes são militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E no decorrer da história republicana, em diversos momentos, você tem a participação dos militares. Ou na presidência, ou com tentativas de golpe de Estado, ou durante os 21 anos de regime militar. Já um processo mais recente, entre 1964 e 1985. Porém, com a Constituição de 88, começou-se a assentar o papel das Forças Armadas. Ou seja, elas têm um papel constitucional e lá devem ficar. Não devem ter qualquer interferência na política. Porém, o processo eleitoral de 2018 criou uma novidade, que foi o retorno das Forças Armadas, em especial do Exército, de querer participar na política através de um candidato que era rejeitado pela auto-oficialidade. Até o ano anterior, até 2017, você conversava com qualquer general, todos tinham uma rejeição profunda em relação ao Bolsonaro. O chamavam de líder sindical. E lembravam que ele saiu do Exército com desonra. Com desonra. Tinha sido na prisão, tinha sido preso. Em suma, tinha uma carreira militar horrorosa, péssima. E eles não gostavam do Bolsonaro. Porém, o fantasma do PT fez com que parte da auto-oficialidade se aproximasse do Bolsonaro. E depois, a vitória eleitoral e o governo, a partir de 1º de janeiro, uma parte considerável de oficiais da reserva, excetuando um ou outro da ativa, acabou indo para o governo. Só em principais postos já tinham seis generais. E seis generais saíram. Seis generais já foram embora. Inúmeros coronéis também já saíram do governo. Há um afastamento. Porque o Exército percebeu uma coisa fundamental. Primeiro, o desgaste político do governo. É evidente. Segundo, é uma tentativa de aventura militar do Bolsonaro de usar o Exército para o seu projeto pessoal. Insinuando, em alguns momentos, ditadura. Vinde, quando o seu filho fala em AI-5, o filho é nada, é o pai que fala através do filho, a defesa do acional número 5, insinuando ditadura e repressão, caso tivesse manifestação nas ruas tal qual estava ocorrendo o Chile. Ou seja, essa, entre outras manifestações, claramente de simpatia de tentar resolver uma crise política, que vai se aprofundar, vai se aprofundar, o que eu tenho demonstrado e a realidade tem reforçado isso, com uma tentativa de golpe. O Exército vai paulatinamente se afastando, inclusive com a desmoralização sistemática que o Bolsonaro fez dos autos oficiais, especialmente desses seis generais. Um deles acabou saindo outro. Portanto, essa é uma boa notícia. O Exército tem de cumprir as suas atribuições constitucionais. O Exército não dialoga com política. O Exército é uma instituição permanente de Estado. O Exército serve ao Estado e não ao governo. E, muito mais, alguém que tem uma perspectiva antidemocrática e neofascista, como Jair Bolsonaro.